Aquilo que chama-se tecnicamente de redução ou diminuição da largura da banda larga, redução da velocidade da internet ou o apagão, como se diz. Bom, isso no âmbito da lei de imprensa, a lei de acesso à informação da nossa própria Constituição, fere aquilo que são as chamadas liberdades fundamentais, os direitos fundamentais dos cidadãos. O direito a acesso à informação, o direito à expressão, estes direitos são direitos que não têm a ver apenas com Moçambique. A Declaração Universal dos Direitos Humanos já coloca estes direitos como direitos primordiais, fulcrais, direitos preciosos para um certo ser humano. Portanto, o direito à expressão, que é o direito que você tem de receber informações ou a diversidade de informações, de opiniões, numa certa sociedade em que você está inserido. E o direito também de poder emiti-las no âmbito da lei. Esse é o direito à expressão. O direito à expressão foi cortado e não pode aparecer nenhuma operadora, nem a Vodacom, nem a Emcel, nem a Movitel ou qualquer outra que tenha direito, que tenha o privilégio ou competência para fazer a redução da banda. Não tem nenhuma competência para fazer. Nem o governo também não tem competência para fazer. Tem que ser uma entidade judicial ou então o próprio parlamento, que tem, por última instância, a competência exclusiva de decidir sobre limitação de direitos ou por restrição de direitos. O governo, por si só, não pode tomar iniciativa de restringir ou de limitar o exercício de um direito fundamental. Portanto, significa que o próprio governo está a cometer violação de direitos humanos. É uma violação de direitos humanos à limitação ou apagão da internet. O que isso significa? Quando há uma violação de um direito humano, nós podemos fazer uso da própria Constituição que diz que somos livres ou temos o direito de resistir a ordens ilegais. Vodacom, Emcel, Movitel, tinham o direito e a obrigação de resistir, de rejeitar todas as instruções que eram para reduzir a banda larga. Para reduzir a banda de internet para a população. Tinham a obrigação de o fazer. E chamo a atenção as instituições de direitos humanos. É preciso que se processe o próprio Estado. É preciso processar essas três operadoras. Essas três operadoras ganham muito dinheiro com a população. Os megas estão muito caros. O valor do crédito também está muito elevado. A população nem sequer tem dinheiro para o efeito. Então, tem a obrigação de cumprir com os seus deveres. Como uma entidade econômica. Como um agente econômico que tira, ganha dinheiro com as pessoas. Não pode restringir um direito das pessoas e ficar impune. Da mesma maneira que se eu tiver, por exemplo, um chuna. Se eu tiver, por exemplo, um crédito qualquer. Quando chega a altura de pagar aquele crédito, eu pago. E se eu não pago, eu sou penalizado. Há multas, há juros. Significa que se eu falto a minha obrigação contratual com a minha operadora, eu sou penalizado. Então, se as operadoras faltaram o seu direito, faltaram as suas obrigações com o povo, quem paga? Então, se as operadoras têm que ser processadas. O Estado tem que ser processado. Temos que entender quem são as pessoas que deram esta ordem de fazer o apagão na internet. Aqui houve crime. Aqui houve violação de direitos humanos. É por isso mesmo que hoje, tomando em consideração que a própria população também tem o direito de resistir. Tem o direito de desobedecer, a desobediência civil contra a violação de direitos. A população já está a dizer. Mais um dia da apagão está aqui a correr a informação. Para mim, até mandaram muitas mensagens a dizer que mais um dia que a EMSEL, Vodacom, Movitell, apagarem intencionalmente a internet. A população diz, sobretudo agora que está a manifestar-se, vai ter que recorrer à desobediência civil. Que é queimar as antenas todas. Porque essas antenas estão onde? Estão nos quintais da própria população. E a população diz que vai colocar fogo nessas antenas. Se é para ficar sem a internet, então vamos queimar as antenas. E a população ainda ameaça que vai queimar os balcões destas empresas. A população ainda ameaça que vai queimar as direções distritais e provinciais do Ministério dos Transportes e Comunicações. A população ainda ameaça que vai colocar fogo nas delegações provinciais do Instituto Nacional de Comunicações. Não obriga o povo a ter que ir para vias radicais. Para que isso não possa acontecer, respeitem os direitos do povo. Respeitem as liberdades, os direitos fundamentais do povo. Não violem os direitos do povo e depois quererem ficar impunes, quererem ficar numa boa, sem nada a vos acontecer. São empresas privadas, ganham muito dinheiro neste país, ganham milhões de dólares neste país, com o dinheiro do povo. Não restringem os direitos do povo e depois pensarem que isso é tal e igual. Este é o problema que este país tem. Neste país é o Estado...